Disparou pelo lado direito, o Guerreiro tá no meio, a bola foi ali pro Guerreiro, vai bater, bateu, gol! Gol! Guerreiro! Guerreiro! Guerreiro para o Internacional, fazia tempo que ele não marcava, mas agora ele aproveitou e com grande oportunismo a 4 minutos da etapa complementar, Guerreiro, Bárbaro Guerreiro está marcando o gol colorado, e o Inter tá fazendo 1x0 no grande ataque, na grande combinação, na saída do goleiro, com a grande categoria, com o faro de artilheiro, com aquela mania de fazer gols perto da área, de finalizar, de concluir, ali está Guerreiro fazendo gol, o Inter tá largando na frente, o Inter tá disparando no Bahia, o Inter tá sentindo o cheiro de libertadores em 2020, o Inter está ganhando do Bahia na Fonte Nova, tudo isso é importante, e Guerreiro, Bárbaro Guerreiro, ele é o nome do gol, Leonardo! Combinação perfeita do Inter pelo lado direito, que com velocidade conseguiu envolver a zaga do Bahia, jogada que começou com o Heitor, ele avançou e tocou pro Guilherme Parede, a injustiça seja feita, funcionou a jogada do parede, ele escorou pra chegada do Guerreiro, percebeu o Guerreiro avançando por fora, e o Guerreiro já com pouco ângulo, mas com o faro de artilheiro, com categoria pra mandar pro gol, ele conseguiu o chute de perna direita, rasteira, tirando do goleiro Douglas, colocando no canto direito, ali na bochecha da rede pra fazer, que vitória importante do Inter, por enquanto, Maurício, Inter 1x0! Que Guerreiro sabe se mexer na grande área, na pequena área, que se a bola chega nele, certamente vai na direção do gol, todos sabemos, é por isso que eu quero, como você fez, Léo, reforçar a qualidade do passe do parede, é um passe preciso, que não podia ser longo demais, nem curto demais, senão o Guerreiro não conseguiria bater no gol com a liberdade que bateu, grande assistência do parede, Guerreiro sendo o centroavante que a gente conhece, e o Internacional em fase de Libertadores, Bertoncelo. E subindo na tabela de classificação do brasileiro, faltando 10 rodadas, o Inter é quinto colocado com 45 pontos, passa o Corinthians, fica 1 do G4, Guerreiro, que não fazia gol a 7 partidas, marca seu 14º com a camisa colorada, seu quarto no Brasileirão. Lutou contra o marcador, Nino Paraíba chegou, recou mal, olha o parede, ganhou do goleiro pra bater, bateu, gol! Gol! Guilherme Paredes está marcando o gol do Internacional, 7 minutos, 7 minutos, etapa complementar, o erro, erro grave da defesa do Bahia, e aproveitamento extraordinário de Guilherme Paredes, ganhando do goleiro Douglas, e marcando o gol, um gol importante na estreia do técnico Zé Ricardo. Guilherme Paredes, oportunista, aproveitando o erro de Blan do goleiro, marcando o gol, o Inter faz 2 a 0, o Inter começa a liquidar o Bahia, o Inter faz 3 pontos importantíssimos na busca de um lugar no G4, no G6, seja que lugar for para a Copa Libertadores de 2020, porque o Inter quer continuar ao lado dos grandes clubes do futebol sul-americano. Este é o lugar do Inter, este é o tamanho do Inter, esta é a dimensão do Internacional e da sua torcida. Guilherme Paredes, primeiro, ele fez o lançamento pro gol do Guerreiro, deixou o Guerreiro na cara do gol, e depois ele fez o gol, Guilherme Paredes, ele foi desastroso no primeiro tempo, mas ele é espetacular, ele é extraordinário, ele é fantástico, ele é demais no segundo tempo, ele é Paredes, você que xingou ele, você agora diz assim, Paredes, sensacional, reverte tudo, Paredes, ele é o nome do jogo, ele é o nome da vitória, ele é sensacional, diz tudo aí, Leonardo! São poucos minutos e um segundo tempo de um Inter fulminante, arrasador de atacantes que estão ligados, que estão elétricos, estão em 220 volts, de novo o Guerreiro e o Paredes participando do lance. Bom, primeiro é claro, o erro da zaga do Bahia, um passe mal dado, o Guerreiro foi lá, meteu uma pressão, e nesse meio tempo surgiu Guilherme Paredes, para se aproveitar, chegou entre o Guerreiro e o goleiro, tirou do Douglas, foi pra linha de fundo, foi lá pra esquerda, e assim como o Guerreiro no primeiro gol, no segundo, o Paredes também ia perdendo o ângulo, mas conseguiu o chute com perfeição, entrando pertinho da trave, morrendo do outro lado, o Inter está abrindo uma vantagem muito boa, o Inter está fazendo 2x0, e Paredes é o nome do gol, Maurício! Paredes honrou o ofício dele, está lá na ficha, ele é atacante, se antes se destacava por marcar lateral, agora ele faz um gol dificílimo, a bola perde ângulo, ele dribla o goleiro, e ele tem precisão com o pé que não é o preferencial, de botar a bola no alto e dentro do gol, é por isso que com muito prazer, Bertoncelo, a 10 minutos do segundo tempo, eu estou voltando em Paredes, para melhor jogador em campo, em Inter 2, Bahia 0. E Paredes marca seu quarto gol pelo Inter, seu segundo no Brasileirão, confirmando a vitória do Inter fora de casa, que o coloca na quinta colocação, com 45 pontos, dos A1 do G4. Arthur, entrou pela direita, bateu, gol, do Bahia! Numa falha clamorosa do goleiro Marcelo Lomba, foi no canto dele, onde ele poderia pegar, ele voou todo atrapalhado, se ele ficasse parado, a bola batia nele, saia para a linha de fundo, foi mal desta vez o goleiro do Inter, e a 25 minutos, o Bahia está fazendo o gol, através do Arthur, e por consequência, agora o Bahia vai para cima do Internacional, e aquilo que era, até então, uma vitória tranquila, pode ter um complicador extraordinário, 2 para o Inter, 1 para o Bahia, Leonardo! O Arthur é um jogador, que vem mostrando qualidade no campeonato, que costuma incomodar a defesa adversária, mas dessa vez, ele foi ajudado pelo Lomba, o Arthur fez a jogada pelo lado direito, fez o chute forte, é verdade, mas rasteiro, estava muito mais para o Lomba, que acabou deixando a bola escapar, e faz com que o Bahia ressurja no jogo, a vantagem, que era de 2, agora é só de 1, e o torcedor do Bahia, acorda para empurrar o time aqui na Fonte Nova, Arthur o nome do gol, Inter 2 a 1, Maurício! A bola toca na trave da trave, dá na cabeça do Lomba e entra, mas era uma bola defensável sim, porque embora o chute de perna canhota do Arthur, fosse de uma distância relativa, já dentro da área, o gesto do Marcelo Lomba, o braço esticado, era para ter tocado nessa bola para escanteio, não foi longo o suficiente, ela dá na trave, dá na cabeça do Marcelo Lomba e entra, mas o elogio que eu fazia antes, ao treinador do Inter, eu não cancelo, o Internacional teve os seus momentos ofensivos, roubou a bola na frente, chegou a 1, 2 a 0, o Bahia não ia parar de lutar, está na sua casa, está indo para uma terceira derrota consecutiva, o jogo reabre, mas o Internacional tem condição sim, de manter o placar ou mesmo de ampliá-lo. E o bom atleta Arthur, marca seu sexto gol neste Campeonato Brasileiro, ele que foi convocado para a Seleção Olímpica, mesmo assim o Inter segue vencendo, é quinto colocado com 45 pontos. Lá vai o Danilson, o Potker do outro lado, meteu no Guerreiro, dominou, encarou o marcador, levou para bater, bateu, o gol! Gol! Bárbaro Guerreiro! Desencantou o centroavante colorado, desencantou e mostrou toda a sua categoria, marcando dois gols e levando o Inter para a vitória, o que poderia ser um filme de terror, não é mais, Guerreiro, outra vez, grande toque do Danilson, ele bateu em curva e marcou o gol, 29 minutos, etapa complementar, Guerreiro, 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 Bárbaro Guerreiro, marca mais um gol, dá a vitória para o Internacional, e agora não tem mais nada, agora é a vitória do Inter, na estreia do treinador Zé Ricardo, o Inter mais ofensivo, o Inter para frente, o Inter querendo e podendo marcar gols, Guerreiro faz o gol, no dia em que parede extraordinário, o Guerreiro recupera os seus gols, e agora já tem cinco gols no Campeonato Brasileiro, o grande Guerreiro que o Inter contratou está aí, para marcar os gols que o Inter precisa, para as vitórias que o Inter busca, e para chegar no G4, para vicar na Libertadores da América, no seu lugar, no seu tamanho, no tamanho do seu clube, na sua torcida, na sua força, Guerreiro, espetacular, Bárbaro Guerreiro, Inter 3x1, ninguém segura o Inter do Zé Ricardo, O jogo que marca a estreia do Zé Ricardo, marca também o ressurgimento dos gols, dos atacantes do Inter, parede fez um, Guerreiro agora fez o segundo dele, e olha Pedro, e com categoria, um contra-ataque bem encaixado do Inter, o Edenilson pelo meio, fazendo o passe, com firmeza, vendo a aproximação do Guerreiro, que estava no lado esquerdo da área, ele puxou para o lado direito, esperou a colocação do goleiro, e meteu em curva, com muito efeito na bola, ela entrou a meia altura, rente a trave esquerda do Douglas, num momento importante, em que o Bahia ia para cima, e tinha descontado, o Inter abre a diferença de novo, agora Inter 3x Bahia, ou Maurício? Quando no depoimento do gol do Bahia, eu não cancelei o elogio, que tinha feito ao Internacional, estava pensando justamente nisso, no Bahia que tinha que ir mais a frente, que daria espaços ao Inter, e que a partir da postura nova do Internacional, poderia aproveitar esse contra-golpe, Edenilson rouba esta bola do Bahia, no grande círculo, esta é uma marcação distante do gol do Lomba, a seguir, o Paolo Guerreiro, tem o próprio Edenilson, como opção quando ele está entrando na área, para fazer um gol no centroavante, da qualidade que ele tem, o Internacional repete o 3x1, que fazia contra o Atlético Mineiro, quando jogou ofensivamente, será coincidência Bertoncela? E Paolo Guerreiro, agora é o artilheiro do Inter no Brasileirão, ao lado de Edenilson, ambos com 5 gols, ele marcou seu 15º com a camisa colorada, o Inter no G6, é 5º colocado com 45 pontos, a 1 do G4. Gregori, pé canhoto na bola, pé canhoto levantou, estou lá, o Guerra, tocou atrás, olha a bomba, gol! Gol do Bahia, 41 minutos, etapa complementar, acho que foi o Juninho que deu esse chute aí, para marcar o gol. Juninho. Juninho, é, eu senti que era ele, 41, Bahia faz 3x2, outra vez perigo, Leonardo! Olha na bola parada, na sequência de escanteios, o Bahia colocando a bola para a área, e agora o Juninho se aproveitou, de uma bola que pingou por ali, entrou como surpresa, o zagueirão, no lado esquerdo, mandou com o pé, chute forte de canhota, no cantinho, não deu para o Lomba, Bahia, chega o segundo gol, agora Inter 3x2, Maurício. A bola toca no chão, e ganha velocidade, por isso o Lomba não conseguiu, embora tocasse na bola ainda, antes de entrar, ele não conseguiu a mão firme, o suficiente para evitar o gol, mas o fato é que nesta bola alta, lá sobre o lado direito do Internacional, o Guerra parou para o Juninho, e todo o Bahia estava no campo do Inter, é natural, agora sim, agora como não há mais a figura da armação, e o Inter mais agressivo, o Inter vai ter que marcar, vai ter que defender a sua vantagem até o final, e isto requer muito suor, muita concentração nos minutos finais, porque o Bahia está resistindo tanto, porque essa é a terceira derrota consecutiva, e os caras vão tentar vender muito caro o Berton Silva. E o zagueiro Juninho marca seu primeiro gol no Brasileirão, mesmo assim o Inter vence fora de casa, e é quinto colocado com 45 pontos.